A dentívida é tradicional, é uma raiva e toda a gente vai segurar nesse mesmo lugar. Com certeza, o Hudson Céu e a Missão, ele vai descer, eu vou filmar aqui, o Hudson você fica de virar o posto pra lá, fica ao contrário, mas você... Você tem uma ideia, talvez você não veja legal aí, porque os pacientes aqui, eles ficam pequenos devido a filmagem, assim, que a câmera não alcança, aquela coisa... Vou descer, vou descer. Não, pode descer. Vou descer aqui, vou me enxergar por mais. Vou me segurar aqui nesse cano. Eu desço aqui sem esse cano, entendeu gente? Eu já desci. Mas eu tô filmando, aí pra ter uma ideia melhor. Tô aqui, começou os batentos aqui pra frente. Se vocês tem uma ideia aqui, daqui, pra mim, eu e ela segui em pé e não consegui me enxergar a água, entendeu? Entendeu? Vamos lá, vou descer. Começar a descer agora aqui embaixo. Os batentos aqui são mais ou menos uns 10 centímetros. Aí daqui pra cá eu entro pra 20. E quanto mais você desce, eles vão ficando mais largos. A cada passo que você desce. Aqui já tá mais ou menos uns 30 centímetros. Acho que não chega nem a isso, não. E dali pra lá, fica... Ainda pronto, aqui começam os batentos maiores. Que é o resto da parede toda e agora é assim. Ele tá fazendo, escrevendo o nome dele aqui. Eu vou descer mais. Pra mim, ficar vendo ele escrever o nome. Nós botamos lá em cima porque ninguém ia conseguir ver daqui do zero de muitos minutos. Vai gravar essa perna, voando. Viu! Caramba, meu. Ó! Agora que chegou na água. Tá, tá lá no horizonte. Pra cima. Vai! Não sei se a câmera pegou, mas vamos lá. Vamos, vou correr até ali, quando chegar ali eu lhe entrego a câmera e você continua. Viu? Filma minha descida Vamos lá Essa filmagem aqui é a filmagem da descida Viu? Eu mesmo vou passar a sete mangonha aqui Pois é, viu? Gente, isso aqui é É emocionante Essa barragem aqui do Rio Grande do Norte Na cidade de Apodi Ela está entre as sete maravilhas Do Rio Grande do Norte, para vocês que não sabem Fiquem sabendo Através de um estudo que eu fiz Na internet E eu obtive essa resposta Aqueles quiosques ali Que vocês estão vendo Foi o estado que fez Tem piscina ali Esse pessoal que ficam aí, vão sair todo mundo E vão ser repassados Para aqueles quiosques ali Que estão construídos, já está prestes a ser inaugurado Creio eu que na próxima sangria dessa barragem Vai ser muito legal Porque vai estar mais bonito ainda Eu vou repassar Melhor ali, né? Correr mais Porque Aqui é melhor de descer Não é que é diferente É porque lá embaixo é mais raso Para mim já descer no canto raso Vou repassar o celular para O de São Céu Para o de São Céu E eu vou fazer a descida e ele vai filmar Vamos lá Agora meu tio William William Son Descendo igual um macaco A velocidade é impressionante Como esse homem desce esses batentes São em torno de 20 km por hora É impressionante Impressionante Muito rápido E os batentes são muito altos O risco aqui de morte É constante Primeiro lugar tem que estar com a cabeça fria Muito concentrado O ar Aqui em cima É muito pouco O sol é muito forte E fica aquele clima Aquele clima pesado Ali está a nossa esposa Coração na mão Todas com medo Todo mundo prestando atenção Porque esse é um fato ilusitado Ninguém nunca Antes Tinha subido Até o topo Nunca Nunca Ele já Chegando A beira da 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 margem do rio E me aproximando Aos poucos Degral para o degrau Uma corrida contra o tempo Muito cansado O sol extremamente forte Mas estamos chegando lá pessoal Pouquinho em pouquinho O negócio estava cruel Isso é um doido O cara é louco Está querendo me ajudar Mas eu tenho que manter minha dignidade Chegar até embaixo sozinho Porque é tipo Tremendo Muito forte Agora por último Para finalizar Essa parte linda Bonita Vou comer essa flor Aqui Isso aqui é Mais de 10 mil litros De água por segundo É pessoal Querem ver mais? Somente no YouTube Tchau 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 Tchau